Meritíssimos e Meritíssimas, está começando a review do episódio 6 da segunda temporada de Titans. Eu acho que foi o melhor episódio até agora da série inteira. Eu também, eu concordo e a gente vibrou muito assistindo. Finalmente a gente teve a introdução do nosso querido Superboy. Pra mim foi melhor que qualquer expectativa que eu tinha. Eu acho que eles estão já no caminho certo e que episódio bem dirigido. Semana passada eu estava super receosa porque a gente vai cortar novamente a história pra introduzir um outro personagem. Essa série já está assim com 300 personagens, né? Pois é. Mas valeu super a pena. Eu acho que o jeito que eles construíram a narrativa do episódio do início ao fim encaixou. Personagem super carismático. E eu acho que eles apresentaram a história dele, mas ao mesmo tempo já deu um ponto final. Porque ele pode continuar essa história daqui pra, tipo, na terceira temporada só. Ele não precisa continuar nessa temporada. A gente já conhece o passado dele o suficiente pra simplesmente deixar ele na trama e ver onde que vai dar. Ou eu quero propor aqui, DC, vamos fazer uma série solo do Superboy. Eu assistiria muito fácil. Super assistiria. Que menino fofo. Quero, tipo assim, saber que ele vem de um soldado, sabe? Esse. E uma coisa que eu achei muito boa é que a gente enxerga mais uma vez onde que a série se destaca. É justamente nesses episódios. Por exemplo, na temporada passada a gente teve o episódio do Hank, que mostrou todo o passado traumático dele. E que também foi uma quebra de ritmo ali. Foi uma volta no passado enquanto a história tava indo pra frente. E naquele episódio a gente teve um aprofundamento dramático tão grande, com temas tão relevantes, que é sensacional. Pra mim é o melhor episódio da primeira temporada inteira. E esse aqui agora, mais uma vez, é um episódio mais intimista, mais voltado pra aprofundamento do personagem. E é por isso que ele foi tão perfeito. Foi tão essencial pra ser. Então, vamos começar a falar do episódio aí, do início ao fim de estrinchar bem cada cena. Mas antes, curte o vídeo aqui, compartilha ele nas suas redes sociais. Eu não sei se vocês sabem, mas compartilhar o vídeo é o que mais mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é legal, que tá engajando. É o que a gente precisa de vocês, né? Que contribuam aí fazendo essa parte pra gente continuar produzindo esse conteúdo. Então ajuda a gente e bora pro vídeo. Bora. O episódio já começa de uma forma bem criativa, que foi aquela propaganda da Cadmus, como o futuro, como a empresa que incentiva a família, a comunidade, o avanço, a pesquisa. Breguíssima, né? Você já sabe que a Cadmus volta com o Bolsonaro. E aí foi muito bom ver que o Conor quebrou a propaganda no meio. Tipo assim, não tô nem aí, isso que é mentira. E tipo, foi uma mensagem que a série passou de uma forma criativa ali. E a gente vê a fuga dele, bem violenta até, um ponto que eles abordam no episódio. E a gente vê a fuga dele ali da prisão da Cadmus, do laboratório, na verdade, junto do Krypton. E como a gente descobre mais pra frente, o Krypton tava sofrendo experimentos. É por isso que o Conor salva ele. É tipo, a necessidade de salvar uma vida que levou ele a despertar. Então a gente já começa a ter a construção do personagem aí. E é logo em seguida que a gente tinha aquela cena dele pegando o uniforme de um dos guardinhas, né? Que tava lá, que provavelmente não deve ter tido um final muito feliz. Tá no hospital, não chegou a morrer. É, não é tão feliz, né? Ele foi trabalhar num dia e não voltou pra casa, foi pro hospital. Mas enfim, é ali que ele vê um crachá com o nome Conor e é onde ele tira o nome dele. E perdi sim, gostei do nome. Adorei a explicação também. E a gente tem uma cena da manhã seguinte, quando a Mercy Graves, uma personagem que já apareceu na animação do Superman, na animação da Liga e nos quadrinhos, é recorrente. Bom, ela é basicamente a assistente pessoal do Lex Luthor e ao mesmo tempo só guarda-costas. Ela aparece, claro, sob ordens do chefe, cobrando explicações sobre o desaparecimento do Subject 13. Subject 13. Aparece pedindo informações sobre o desaparecimento do Experimento 13. E é claro que ela vai querer explicações da equipe de cientistas. Chefeada pela Eve Watson. Pelo que eu pesquisei, ela não é uma personagem dos quadrinhos. Ela foi criada pra série. E justamente a função dela seria representar esses cientistas que lidam com esses panos de supervilões. Mas que ela tem uma crise de consciência e ela não sabe se ela tá envolvida ou não nesse projeto. Ela tem um grau de carga emocional muito pesada sobre ele. E é isso que move a trama do episódio inteiro. E é nesse momento aqui que a própria doutora Eve conta pra gente, né, que o Connor, ele tem a idade mental ali de uns dois anos de idade, pelo que ela poderia estimar. Então, assim, tudo pra ele vai ser deslumbrante. Ele é uma criança. Então, ao mesmo tempo que ele pode ficar agressivo por não entender as coisas, ele vai ficar muito encantado com o mundo. E é isso que eles exploram no personagem no episódio inteiro. Essa inocência dele ao conhecer o mundo. Tanto a parte boa quanto as mazelas, né. E que agrega tanto no caráter do personagem que a gente esperava que fosse bem violento logo de cara, né. É mais revoltado, assim, mais impulsivo. Não, ele é inocente. Mas tem essa parte dessa impulsividade que vem das memórias... Memórias genéticas, acho que é o que ela fala. É, ela fala como epigenético, né, epigenetics, alguma coisa assim. A gente vai lançar um vídeo essa semana contando um passado do Superboy mesmo, nos quadrinhos e... Vai lançar um vídeo essa semana? Tô brincando, né? A gente vai. Mas, basicamente, eu vou contar um pouquinho do que ele é. Porque é bem fiel ao que é nos quadrinhos. E eles tentavam fazer experimentos de clonagem com seres superpoderosos pra vender como armas. E, basicamente, todas davam errado. Até que o Lex Luthor, nos quadrinhos, ele tem a ideia de usar o próprio gênio, só que aqui ele foi meio que influenciado pela Ivy, elas sugerem isso pra ele. E ela acaba querendo usar o próprio gênio dele pra aperfeiçoar o experimento. E é por isso que o Superboy não é o Superman. Ele não tem todos os poderes e capacidades. Ele é bem limitado, só que ele tem a contrapartida de ter uma parte humana, que é o que torna ele mais interessante que o Superman, pelo menos na minha opinião. Que é o que deixa ele dividido entre escolhas morais, ou então na forma de raciocinar sobre o mundo. Ele pensa demais antes de agir. Ele tem fraquezas reais. Então, e aqui com essa ideia dele guardar memórias e sentimentos que são reflexos dos genes do Lex e do Superman, ele tem uma parte que não é tão boa assim. Ele tem um pouco da sociopatia do Lex Luthor, né? Exatamente. Dessa raiva, ao mesmo tempo dessa genialidade, né? Até que ele consegue acessar algumas informações. Eu achei isso uma sacada genial pra você agilizar o crescimento do personagem. E a gente vê que ele tem a inteligência, ele tem a capacidade física, mas falta a inteligência emocional, falta o caráter que ainda não se moldou. Porque ele é uma criança. Exatamente. Muito bom. E agora, ele foi para o nome de quem? Do Dick Grayson, uma pessoa que não sabe lidar com crianças nessa série. Mas foi por acidente dessa vez, pelo menos. Tipo, ninguém foi atrás dele. É, é. Se a gente salvar a vida dele, ainda vai valer alguma coisa, né? Sim. Mas a gente já chegou no fim do episódio e não é lá que a gente tá ainda, né? Exatamente. Uma coisa que eu pensei no meio do episódio, nem sei se vão chegar a aprofundar nisso, mas é o símbolo do Superman. A Ju até perguntou por que ele tem o símbolo do Superman ali no ombro. Eu não entendi que é como nos quadrinhos. É tipo um código de barro, então uma marca que fazem em gado pra marcar o que ele é. Ele é uma arma que vem do Superman. Mas a única pessoa que não sabe que tem um clone é o Superman. Todo mundo sabe que tem um clone do Superman, menos o Superman. O que você faz? Você marca ele com a marca do Superman. Ah, meu. Mas vai saber por que o Legos quer usar. Vai que queria falar, nossa, olha aqui que tem um Superman do mal atuando. Eu imagino que a ideia inicial fosse essa. Mas aí depois é um clone dos dois. É uma mistura genética. Não é um clone, é um filho. Mas ele não ia falar que tem parte dele ali. É só do Superman. Não vou assumir. É. Mas sobre a camiseta do Superman, que ele logo de cara quer usar a camiseta, eu achei muito interessante porque aquele símbolo lá não é um símbolo qualquer, é uma herança cultural que ele traz de Cristo que simboliza a casa do Zéu. E é por isso que ele tem esse vínculo com o símbolo, porque ele tem a parte do Clark, do Superman, do Kal-El, que ele tem essa herança, ele tem essa vontade de representar a esperança que aquele símbolo carrega. É meio que natural dele, mesmo sem ele saber. Ele já está querendo usar, nossa, símbolo do Superman sem saber. Não, então eu vou te contar porque que eu achei que era. Eu nunca ia sacar toda essa profundidade. Eu achei que por acaso ele tivesse visto isso no ombro dele. Aí, tipo, ah, tá em mim, tá ali. Eu quero essa camisa porque isso aqui realmente, isso deve me pertencer. É, pode ser. O que acaba, dá pra encaixar. Sim, dá pra encaixar. Nunca teria... E tem uma terceira carga aí, que até o jeito que ele vê que as pessoas usam o símbolo do Superman, provavelmente porque amam ele. E até ele fala, então, uma parte de mim é amada e a outra é odiada, que é a parte do Lex. Então ele tem esse conflito constante aí. É, basicamente, Conner, você é um ser humano. Exatamente. E é decorrente dessa camiseta que a gente vai pra melhor cena do episódio. Que foi ele lá salvando a senhora de um assalto no beco. E aí o cara fala, cara, eu só quero pegar o dinheiro dela. Aí eu, peraí, a senhora tem dinheiro? Ele joga o criminoso e precisa do seu dinheiro. O Superboy assaltando a senhora. Eu acho que eu nunca ia ver isso. Bom, e assim que ele consegue a camiseta do Superman, ele tem uma nova missão, que é justamente buscar as memórias que ele tá tendo, os flashbacks que tão voltando. Porque a gente tem uma pequena cena dele lembrando de um pai batendo nele, assim, aí depois a gente descobriu o pai do Lex Luthor. E aí ele quer descobrir o que é que é isso. E ele sente que é do Kansas que ele pertence, cada um de vieram, tanto o Clark quanto o Lex. E assim que ele chega, ele começa a ter flashbacks do Clark andando pela Fazenda dos Quentes, ele tocando o campo e sentindo o mundo mesmo. Me lembrou bastante aquela cena inicial ali do Homem de Aço. Que pra mim é a melhor cena do filme inteiro. Que é justamente ele descobrindo o mundo. O Superman tendo contato com o novo lar dele. É muito poético até. Simboliza muito o Superman nos quadrinhos. Eu achei a cena muito bonita e muito bem feita. Eu também achei muito bem feita e eu acho que foi feita de propósito pra lembrar. Porque é uma referência por si só. E não vamos nos esquecer da outra referência que, não sei se vocês pegaram, não acho que vocês devem ter pegado. Vocês são inteligentes. Eu não sei que na hora não. Não, mas tudo bem, eu te perdoo. A hora que ele chega, ele fala pro Cripto. Cripto, eu acho que nós estamos no Kansas. Um paralelo claro, assim, até o tom é muito semelhante, de quando a Dorothy fala pro Totó. Eu acho que nós não estamos mais no Kansas. Foi um episódio muito bem pensado. Vocês tiveram sacadas geniais. Foi. Foi pensado nos detalhes e eu acho que isso enriquece tanto a nossa experiência de usuário. Experiência de espectador. Bom, e assim que ele chega lá no Kansas, ele vai na fazenda que ele achava, que era onde ele cresceu. E aparentemente a memória dele tá meio misturada. Ele vai na fazenda dos Luthor, mas a memória dele era como se fosse a fazenda dos Kent, que é uma fazenda mais feliz, com mais cores, mais afetuosa mesmo. E ele acaba encontrando um senhor cego, sentado lá fora. E a gente descobre que é o Lionel Luthor, o pai do Lex. Que a gente sabe que ele é um cientista e por algum motivo ele tá aposentado, já não tá atuando. Inclusive tá cego e abandonado sozinho. Ou seja, ele não deve ser uma pessoa muito legal pra ser abandonado por todo mundo. Porque o Lex... Não, eu fico lembrando dele de... Smallville. Smallville. E eu tenho muita raiva só de lembrar da existência desse personagem em Smallville. Realmente. Mas aí eles acabam conversando um pouco mais. E aqui pra mim foi o ponto alto do episódio em termos de direção. Começa com a cena dramática, muito bem escrita, muito bem atuada. Os atores estão ali entregando o texto de uma forma muito convincente. Com certeza. E a gente tem uma montagem muito boa, que é dele tendo flashbacks. E aí ele lembra de um dia em que o Lionel agrediu o Lex. E na hora que o Lionel vai dar um soco, é ele querendo dar um soco no Lionel. Mas ele se segura porque ele tem bloqueios, entendeu? Ele não é totalmente violento. Ele tem flashes de consciência. Exato. E a montagem passou muito bem a sensação. É isso que a gente fala de montagem. Muito boa. É isso que é bem feito. Muito boa. O jantar em si é muito carregado ali. Eles trocam, tipo, verdades no ponto do outro. Ele fala, ah, você lembra que era assim que eu te agredi? Mas, tipo, o Lex era um psicopata também. Então, pera, quem te contou isso? Era meu filho, não era você. É, e ele é cego. Então, quem que é você? O que você tá fazendo aqui? O que você quer? E é uma troca muito verdadeira de emoções intensas. De um jogando pro outro, uma expectativa, né? Passou muita verdade aquela cena. E aí, a gente tem o grande trunfo do episódio, que foi aquela cena de ação maravilhosa, tanto em questão de filmagem, de enquadramento, a gente entende o que tá acontecendo, quanto principalmente o uso de efeitos práticos. Mas, para, pera, 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 o maior trunfo desse episódio, que eu só percebi agora, foi um insight, ele não é escuro. Exato. Igual os outros. Os outros, gente, por que que tá, então, se tá tão escuro, fica... Toda vez que eu vou colocar print nos vídeos de vocês, eu tenho que ir lá no editor, mexer na cor, para ver se vocês enxergam, porque é muito ruim de ver. E esse episódio foi claro. Até faz sentido narrativo, né? Porque é o símbolo da esperança, que é o Connor, por derivado do Superman. Muito bom, muito boa observação. Agora, pode voltar, porque você estava falando, me desculpe por te interromper. Não, foi muito pertinente. E, enfim, a cena inteira, ela é muito bem trabalhada. Os efeitos práticos encaixam muito bem, ele quebrando o cenário mesmo, ele usando as habilidades de força dele. E até quando o CGI entrou, foi orgânico, porque funcionou, não foi o destaque da cena. O destaque foi mais provar quem que é o Superboy, e foi basicamente listando os poderes dele. Super força, super velocidade, percepção além dos limites humanos, que ele escuta muito bem, ele vê muito bem, ele percebe as coisas mais rápido que a mente humana, ele tem o super sopro, também achei genial ele congelando as pessoas. Não foi nem congelar, né? Ele foi meio atacar as pessoas, né? É, mas o impulso que ele dá... Primeiro que ele ia aspirar toda aquela granada, aquela bomba de gás lá, já foi impressionante. Exato. E aí quando eu pensei, eu falei, tá, ele é bem o que são os quadros. É o mesmo personagem. Exato. Eu falei, ele não precisa nem da visão de raiolazer, porque tem o Kripp que tem a visão de raiolazer, eu achei que eles iam se completar bem assim. E aí a gente tem uma surpresa, uma pequena surpresa, que é ver que ele também tem a visão de calor. Eu não sei se isso vai colocar ele como roubado demais, porque ele só não vai... Ele já é roubado. Exato. Mas pelo que tá vindo por aí, o Slade por si só já é ameaçador, ele pode aprender a caçar o Superboy facilmente. Eu achei que até ia desbalancear demais, mas o Slade já caçou o Superman. Então dá pra aceitar que ele vai ser uma ameaça ainda. Ainda tem aliens chegando por conta da Estelar e tem os vilões próprios dele, então ele vai ter desafios aí. Mas assim, a visão de calor, se for pensar bem, era um dos únicos poderes que ele não tinha. O outro é basicamente voar, que é o que o Superman tem. Então ele é basicamente o Superman 1.75, sabe? Quase lá. Porque antes era tipo 1.5. 0.75, né? Porque ele tá quase dobrando o Superman, Léo. É o carisma, teu carisma pra adicionar. É verdade. Eu achei que ia ser chato ver o Superboy lutar, porque ele é só dar um tapa aqui, dar um tapa ali e pronto. Não, eles conseguiram dar uma dinâmica interessante. É, lógico, precisou de 20 pra 1. Mas tá legal. Esse meio do episódio é tão bom, porque começa lá na cena dele chegando na Fazenda e vai até na cena que ele confronta a Eve, porque aí que a gente tem as grandes revelações. Primeiro, ela fala pra ele que ele tem dois pais, que é parte do Clark Kent, do Superman, e parte do Lex Luthor. E que um dos pais não pode saber que ele existe, que seria o Superman, porque ele é o Superman e fala Pera, vocês estão me colando pra criar armas. E o outro ele não pode conhecer, porque ela sabe a influência negativa que o Lex Luthor é. Então, ele tem esse dilema em que é uma criança que não pode ter os pais, apesar de ter dois pais. Mas uma criança sem pais, com pais problemáticos, que tá juntando a turminha do Dick. Ah, o clube dos órfãos é muito triste, gente. E aí ela fala, ele pergunta o que vai acontecer se a Cadmus pegar ele, se eles vão dar tempo, né, pra ela de estudar ele, dele continuar aprendendo. E ela saca, né, porque ela não é boba nem nada, que não, eles vão realmente usar ele como arma ou exterminar. E ela manda um fuck Cadmus, que é a segunda empregada a mandar o chefe se ferrar nessa série. O primeiro foi o Dick, então... Sérias ousadas. Abaixo capitalismo. Mas fora isso, eles pegam a estrada e vão embora, pra um lugar remoto aí, onde ela tem uma casa, que eles passaram despercebido. Só que o senso aguçado de justiça que está no coração do Connor devido aos seus genes, de Clark Kent. Meio que não pode ver alguma coisa acontecendo de errado, alguém pedindo socorro, porque já está saindo pra ir atrás e, meu Deus, tô nem esse a Cadmus vai me descobrir, vai lá mesmo. E mais uma vez, outra cena muito boa, que é ele confrontando a Eve, até que ele chega a perguntar, ah, então você é minha mãe? Não, mas você não é minha mãe. Aí depois ele fala, você não é minha mãe. Fica contestando assim como a criança, e aqui que eu vi que a atuação dele está muito boa. E não vamos tirar o mérito, a atuação dela também está muito boa. Ela passou tanto dilema, né, tanto assim... Pra mim a melhor cena dela é um pouco mais pra frente, foi sensacional. Vamos chegar lá. Mas ele em si nessa cena, tipo, dele estar explosivo, não foi um negócio que, tipo, ah, uma birra assim, genérica, uma coisa assim, ah, tô nervosinho. Não, convenceu como alguém que é inocente, que quer fazer alguma coisa, que tem uma vontade própria, mas ao mesmo tempo respeita. Aquela pessoa que está tendo o primeiro contato de afeto com ele no mundo. Ele respeita e gosta muito dela, não quer abandonar ela. Mas ao mesmo tempo ele quer fazer o que ele sabe que é certo. Alguma coisa dentro dele fala que aquilo é o certo a se fazer. E uma coisa que ela fala que é muito interessante é que ele, sabendo o que é certo a se fazer, tem uma outra parte dele que não sabe os limites da atuação, como esse herói que ele quer ser. Então ele fica nesse dilema aí de ter essas duas partes eternamente em conflito. E ela até fala pra ele a mesma coisa que a gente fala muito pra crianças, né, a questão das consequências do que você vai fazer, que você ainda não consegue ponderar os efeitos ali das suas ações. Não que adultos saibam fazer isso, gente, porque criança ainda não entende nem o conceito. E eu percebi, pelo menos, não sei se foi isso que a cena quis passar, que ele aprendeu de uma forma prática o que é a consequência. Na hora que ele vai dar aquele super grito dele, os carros começam a disparar alarma, os vídeos quebrando, tipo, ele ficando... Me assusta, né? É, é tipo, bem criança mesmo, criança aprendendo o mundo. Bom, e a Ivy quer realmente imprimir essa noção na mente dele de que ele não pode se tornar o Lex Luthor. Ele não é o Superman, ele não é o Lex, mas principalmente ele não pode pender pro lado que tá na genética dele, que é justamente essa mentalidade do Lex. O que ela faz? Leva ele pra base da Academus, onde tudo começou e onde deu um ruim geral. Deu um ruim, né? E essa cena pra mim chamou bastante atenção do uso de efeitos práticos. Eles construíram o cenário, foi muito realista mesmo. E principalmente na hora que ele entra lá no local dos experimentos e começa a confrontar a realidade do que ele é, entender que ele é um fruto de um experimento errado, e ele vê o que veio antes dele, os seres que morreram pra ele poder existir. E ele se confunda realmente com uma verdade triste, né? De que ele é o fruto de morte de outras pessoas. A dedução lógica dele é, eu sou um monstro! E a gente vê Dom Patroa fazendo escola, porque essa cena foi totalmente inspirada nos experimentos do Niles, nas cenas mais grotescas que a série apresentou. Eu achei muito bem feito. E pra mim, essa foi a grande cena da Eve que mostrou que a Apia estava totalmente empenhada com a personagem. Porque a gente sente todo o conflito que ela teve desde o começo. Ela se arrependeu logo de ter falado pro Lex usar o próprio gênio dele pra criar o cone perfeito. Ela se arrepende de ter criado uma vida que custou caro, custou outras vidas que foram criadas e mortas. Custou o erro que veio diante daquilo. E hoje em dia ela sente que o Connor em si, ele representa um erro pra ela, mas ele não é um erro. E ela fala, você não é nem o Clark Kent, nem o Lex Luthor. Você é o Connor, você é uma nova pessoa. E ela fala também que ele não é um monstro, nem um experimento. É realmente um ser humano. E o que representa isso? Ele pergunta, o que é ser humano? E ela fala, é sentir dor, é sentir dúvida, é não saber o que você tem que fazer pra ser certo ou não. E ela fala, apesar de ter esse impulso pelo heroísmo, não seja um herói e não confie em qualquer um. Cinco minutos depois... Ele sai pro São Francisco com o Rita, ele até fala, não, a gente não pode salvar essa pessoa, a gente tem que andar. Mas aí ele vê o Jason caindo do prédio e o que ele fala? Ele nem fala, é só um impulso natural dele. Ele pula e salva o Jason do prédio. Então, letra C do vídeo passado, Connor salvou o Jason. Era esperado. Ai, gente, a hora que eu bati o olho naquele helicóptero, eu sabia o que era. Não quero ser pretenciosa não, mas adivinhei no primeiro ou segundo? Mas aí, assim que ele tá lá conversando com o Jason, o Jason parece que tá assim, empolgado de ter um amigo aí que tem um símbolo supermelho. Ele olha diretamente pro símbolo primeiro e fala, hum... Eu acho que foi mais um... Cara, eu achei que eu devia sair dessa bico. Também pode ser essa, porque ele tava sequestrado. Mas enfim, logo em seguida, o Connor toma um tirambaço de bala de kriptonita. Ou seja, a gente já tem um problema muito grande em mãos. E, voltando um pouquinho antes, naquela cena em que a Eve é confrontada pela assistente do Lex Luthor e ela já pega a bala de kriptonita e coloca ali. A gente não vê ela morrendo. Então, a Eve tá viva e ela vai ter relevância aí. Por isso que a ideia de uma série do Superboy faz muito sentido. Porque a Eve vai continuar sendo importante. Porque, assim, é uma história completamente à parte dos titãs. Então, ou eles vão juntar isso numa grande conspiração... A Cadmus entrar mesmo e o Lex ser o vilão da terceira temporada. Tô bem ansioso, porque ele é bem professor. Porque tudo que eles construíram do Lex aqui passou, assim, uma coisa de louco. Um gênio do mal. Uma presença mesmo. Parece que ele já é muito influente. Ele já tem os seus esquemas errados ali, o seu exército pessoal. Ou seja, tá perfeito pra ser um vilão. Não, ele tá pronto. Falta só inserir a cara dele aqui. Exato. E a gente tinha falado lá no início que a gente ia fazer a contagem de quantas vezes o Superman fosse mencionado antes de aparecer. O contador quebrou, gente. Esse episódio, ele foi mencionado inteiro. Então, deu ruim. Deu muito ruim. E por falar em deu ruim, voltando pro tiro que o Conor tomou. Bom, a gente já sabe o que vai acontecer. Até porque o próximo episódio é Bruce Wayne, né? Então, é óbvio que o Dick vai levar esse ser kriptoniano, aparentemente, pra casa do pai. Porque ele conhece, o Bruce sabe que o Bruce tá lidou com o Superman outras vezes. Inclusive, quando o Superman toma tiro de kriptonita, quem salva ele é o Bruce Wayne. Leve ele pra bate-caverna, tenta tirar os estilhaços da bala. Porque é um problema. Tipo, pensa. Ele... A bala só entrou, mas não tem como ela sair. Pra ela sair, tem que usar mais kriptonita pra abrir o corpo dele. É um trabalho muito horrível. Ai. E aí, o próximo episódio deve ter um pouquinho de gordo, deve ter mais problemas do Batman vendo aquele tanto de órfão ali. Falando, meu Deus. Eu acho que o Batman vai olhar pro Dick e pensar... O que que você tá fazendo? O que que é isso? Eu acho que eu te ensinei, mas eu não sabia que você tava dominando o professor, não. Pois é, né? Nossa, eu tinha... Ele teve um órfão por vez. O Dick tem... Olha aqui. 300. Eu tô fazendo uma escolinha. Olha a creche. Tô empolgado pra ver mais o Bruce Wayne. Tô empolgado pra ver o desfecho do Superboy e como que ele vai ficar na equipe agora. Porque, claramente, a mãe dele falou, não seja um herói. O que que ele tá fazendo? Sendo um herói. Interessante ver o Dick ganhar mais um adicional no time. E a gente tá ansioso, claro, pra ver como que o Slade vai reagir até esse novo membro poderoso na equipe. Inclusive, o Slade ficou lá em cima do prédio, né? E eles tão dando bobeira lá embaixo. E aí? Peraí, quanto que o Dick... Melhor eles correrem. Quanto que o Dick desceu? Chegaram tão rápido pelo elevador. É a única opção. É que eles chegaram muito rápido lá embaixo. Foi o Kid Flash, eu tenho certeza. Certeza. Bom, então... É isso. Por hoje é isso. Se você gostou do episódio, assim como a gente, deixe nos comentários aí. Deixe suas teorias também, porque... O Superboy é muito incrível. E nessa série ele tá mais incrível do que qualquer outra versão. Sim, eu preferi essa daqui do que a de Justiça Jovem, inclusive. Amei esse episódio, tá? Amei foi o melhor da série inteira. Pra mim também. Minha DC tá me deixando orgulhoso. Então... É isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações pra receber os próximos vídeos. Deixe em comentários aqui sobre o quanto eu e o Leo somos linhas. E até a próxima. Tchau.